Hoje nós vamos fazer a análise desse microfone Shotgun que você coloca em cima de câmeras ou usa com o seu celular. É um microfone Shotgun genérico que é vendido aí no mercado, bem baratinho. Vamos ver se ele vale a pena. Acompanha aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço notoriais de fotografia e também de produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui no Conquista e Resultados porque tem muita coisa legal neste canal. Muito bem, hoje nós vamos fazer a análise ou o review desse microfone aqui, que é um microfone pequeno, um microfone Shotgun, que é vendido aí no mercado como microfone para DSLR, celular, para vlog. E você vê aí nos anúncios que vendem ele, o pessoal usa a expressão que ele é um microfone top. Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, vamos ver se esse microfone realmente é um microfone bom, se vale a pena. Ele está custando aí no mercado em torno de R$130 a R$160, é um valor bem barato para um microfone. Vamos ver então se esse microfone realmente vale quanto pesa. E como em todos os reviews que eu faço aqui no canal, nós vamos ver o que vem na caixa com esse microfone, vamos ver a qualidade construtiva dele, vamos ver os principais botões, conexões, vamos ver o padrão de captação. E em seguida vamos fazer aí alguns testes de áudio. Eu vou fazer dois testes de áudio com esse microfone, primeiro colocando esse microfone sobre a sapata de flash da minha câmera DSLR, da minha câmera da Canon, vou ligar esse microfone aqui e vamos ver a qualidade dele. O segundo teste de áudio que eu vou fazer vai ser utilizando o meu celular, nesse setup que você está vendo aí em detalhes, então nós vamos montá-lo aí no segundo teste no celular e ver a qualidade dele junto com o smartphone. Lembrando e já adiantando, esse microfone não é destinado especificamente para smartphone. Ele é um microfone de conexão TRS, ou seja, P2, e eu vou usar então o adaptador de TRS para TRRS para ligá-lo no meu smartphone. Vamos então ao review do nosso microfone universal Shotgun, que você coloca em cima da câmera ou usa com o celular e ver se ele realmente vale a pena. Vamos lá. Muito bem, olhando o que vem dentro da caixa, nós vamos encontrar o microfone Shotgun, vamos encontrar a espuma protetora para vento, vamos encontrar manuais e vamos encontrar uma pilha do tipo AAA, que é aquela pilha palito, a pilha pequena. Vamos ver então agora a qualidade construtiva do microfone e também botões e conexões. Muito bem, então analisando aí o microfone, a qualidade construtiva dele, a gente percebe que ele é bem simples, é um corpo bem pequeno, ele tem aproximadamente o tamanho de um lápis de cor, vocês podem ver aí na comparação. Ele é todo de plástico, é um plástico simples, ele tem esse cabo que é fixo e como eu falei, ele é de conexão P2. Aqui você vai ter aqui, na parte de baixo, você vai ter a rosca para a tripé de um quarto e também tem a rosca para fixar na sapata aqui. Você tem a cápsula dele, que também é uma cápsula simples. Aqui na parte de cima você tem o compartimento para a bateria e como eu falei, ele utiliza pilha do tipo palito. Então eu vou até colocar aqui para vocês verem. Aí, ok, a pilha colocada. Agora vamos ver, então, esse chaveamento que tem aqui na frente. Você tem o botão na posição OFF, você tem ele na posição ligado. Quando você liga, acende o LED vermelho aqui e tem a indicação de 0 dB. E tem um botão de ganho de boost de mais 20 dB, que é jogando a chave para cima. Esse botão de mais 20 dB, normalmente você utiliza quando, por exemplo, a sua câmera ou seu celular tem um pré-amplificador interno muito baixo. Um pré-amp que não é suficiente assim para captar tanto o áudio. Então você joga aqui nesse boost, nesse ganho de mais 20 dB. Quando você joga aqui em mais 20 dB, você vai ter uma captação mais ao redor, mais ambiência. Então vai pegar mais ruído do ambiente. Legal, então está gostando aí do review? Se já está gostando, já deixa o seu like e já se inscreve no canal. Vamos continuar o nosso review, então. Um detalhe aí para você observar é que esse microfone, ele é parafusado aqui nesta base dele. Então ele não é um microfone destacável facilmente. Você teria que desparafusar aqui para tirá-lo desta base. Esse microfone também não tem nenhum outro tipo de chave, como um atenuador de graves, uma chave de low-cut, como a gente fala, ou um filtro de high-pass. Então a única coisa que ele tem aqui realmente é o boost, é o ganho de 20 dB. Verificando aqui no manual desse microfone, a gente pode ver que o padrão de captação dele é cardioide. Porém, a cápsula dele está indicada aqui como sendo uma cápsula eletrostática. Então, provavelmente, esse microfone não é um condensador, e sim um microfone com cápsula de eletreto. Vamos então agora aos nossos testes de áudio, começando com os testes dele sobre a minha câmera, e depois passando para os testes com o celular. Vamos lá! Perfeito! Agora o teste que eu estou fazendo é com o microfone sobre a minha câmera, no volume normal. Aqui na minha câmera eu tive que aumentar bastante o volume manual, para que a captação do microfone acontecesse. Eu coloquei aí mais ou menos 75% o áudio. Nós temos aqui no lugar aberto, onde tem natureza, vai pegar sons ambientes também, e agora eu vou colocar em mais 20 dB. Pronto! Agora eu estou com o microfone shotgun sobre a minha câmera, e estamos com um boost de mais 20 dB. Eu não mexi no volume da câmera, no volume manual da câmera, é provável que esse áudio esteja mais estourado. Mas se estiver estourado, a gente vai acertar com vocês aí depois na edição, perfeito? Então está aí o teste do microfone sobre a minha câmera. Muito bem, isso aqui já é o teste deste microfone no meu smartphone. Você pode ver que ele está aqui nesta parte de cima. Eu estou utilizando este setup aqui, que é um setup de suporte e também extensor aqui da Ulanzi. Estamos aqui com este tripé da Manfrotto. Se você quiser saber mais sobre este setup, deixe aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo a respeito. E agora eu vou dar o boost de 20 dB com ele, para a gente ver como é que fica aí o volume do microfone com este boost. Vamos lá! Pronto! Agora estamos aí com o microfone com um boost de mais 20 dB. Ou seja, vai ter um aumento de ganho de mais 20 dB. Eu peguei aquela chavinha que tem do lado e coloquei para cima. Então eu dei um aumento do volume aí, dei um ganho nesse volume. Lembrando que o celular aqui, as configurações de mídia dele estão mais ou menos em 50%. Ou seja, o volume da mídia está mais ou menos em 50%. Muito bem! Chegou a hora então de dizer se este microfone Shotgun, este microfone universal ou genérico, que você coloca aí com a sua câmera ou com o seu celular, se ele vale a pena. Bom, de uma maneira geral, ele produz aí um áudio bem básico. É um áudio que não tem aí nenhum destaque nos graves, não tem nenhum destaque em agudos. Porém, ele é um microfone que isola bem a sua voz. Então se você quer um microfone que isole um pouco mais a sua voz, esse microfone vai ser indicado e pelo custo dele, ele vale a pena nesse sentido. Porém, se você quiser uma coisa mais elaborada, algo de mais qualidade, esse microfone não vai ser o indicado para você utilizar com a sua câmera ou com o seu celular. A captação dele é um pouco baixa, mesmo com o boost de mais 20 dBs. E normalmente o microfone do celular acaba sendo um microfone mais alto. Porém, o microfone do celular acaba captando mais ruído do ambiente. Vou mostrar isso para vocês agora, vou passar para o microfone do meu celular. Ok, agora você já está ouvindo o áudio do meu celular. Evidentemente que ele está captando muito mais alto a minha voz, porém ele capta mais a ambiência, mais o ruído externo. Vou ficar em silêncio um pouco para vocês verem. Então deu para perceber que o microfone acaba captando muito mais o som da ambiência e acaba então interferindo na sua voz. Então se você pretende ter um microfone naquelas circunstâncias em que você precisa do áudio bem na sua voz, esse microfone vai ser o indicado. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui no final do vídeo, nas telas finais, bem como na descrição desse vídeo, eu estou deixando os links para vídeos de outras playlists aqui do canal bem legais falando sobre microfone. A primeira playlist falando sobre os microfones da Boia. E a segunda playlist falando sobre microfones de lapela. Você pode clicar aqui na descrição ou na tela final que você vai ter acesso a vários vídeos falando sobre vários microfones, o que é bem legal. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.